A ação, ela está presente além do Brasil, no Uruguai, Argentina, Chile, Colômbia e Equador e nós estamos querendo cada vez mais discutir os temas internos de cada país, governo e iniciativa privada nessa aproximação e buscar um espaço que futuramente seja um espaço cada vez mais de debate sul-americano ou latino-americano de temas comuns. Para nós esse objetivo está sendo amplamente alcançado e tivemos guarida junto ao governo aqui no Brasil dessas pessoas que eu citei anteriormente para que a gente pudesse iniciar um processo de discussão dos temas que tanto afligem o governo, que tanto interessa a iniciativa privada conhecer para poder interagir e de uma maneira buscar cada vez mais um benefício que é tudo proporcionado pela TI, que são essas inovações trazer esse benefício para a sociedade. O nosso objetivo, inclusive desse tema, é inovações de tecnologia como benefícios para o cidadão, a sociedade. Nós queremos cada vez mais que tudo aquilo que o governo, os órgãos de governo, as empresas ligadas ao governo estão fazendo de bom para a nossa sociedade sejam divulgados. Então, espero que esse fórum sirva para isso, para o governo poder prestar, entre aspas, contas daquilo de bom que ele está fazendo, que muitas vezes nós não ficamos sabendo e compartilhar com outras pessoas ou entidades de governo, federais ou estaduais, municipais, que possam interagir e tirar proveito dessas evoluções. Então, o nosso objetivo é cada vez mais estreitar essa relação iniciativa privada e comunidade de governo para que se debatam aqui tudo aquilo que for em benefício da sociedade. Se esse objetivo for atingido, nós estamos muito satisfeitos.